Só falando em Procon, também aí devido às condições climáticas, o Procon lá de Imbituba decidiu realizar uma força-tarefa para combater possíveis abusos nos preços dos produtos que são comercializados na cidade. Quem está chegando ao vivo com essa informação e outras ali da região sul, que também foi muito atingida pelas chuvas, é o Siglitz, Vinícius Siglitz. Muito boa noite, Siglitz, traga as informações para a gente, por favor. Boa noite a você, Márcia, boa noite a todos. Bom, o desabastecimento aconteceu na cidade de certa forma, até porque tivemos todas aquelas horas que os caminhões ficaram parados naquele trecho da BR-101. E até por isso que o Procon foi visitar os comerciantes da cidade. Confie como é que está a situação dos preços na cidade de Imbituba para fazer essa força-tarefa e também monitorar os preços para impedir aquela tradicional variação e que algum comerciante comece a cobrar mais caro, justamente por os outros não terem o produto, você só tem, você eleva o preço para não ter nenhum tipo de competição desleal, nem com os concorrentes e muito menos um preço alto com os consumidores. Lembrando que foi informado pelo Procon, no país hoje nós não temos os preços tabelados, ou seja, o preço igual entre todos os comércios não vai existir, mas o Código de Defesa do Consumidor tem alguns dispositivos que são para coibir esse tipo de prática abusiva. Lembrando que a explicação do Procon, ainda repassado pelo Procon na cidade de Imbituba, foi que se um produto subir de forma brusca, ele teria que ter um motivo justo, coisa que ele não vai ter porque em caso de calamidade pública não está justificado durante o Código de Defesa do Consumidor, por isso o consumidor está, digamos assim, salvo, tem essa ressalva do consumidor em relação a esse aumento repentino ou não. No momento é só conscientização, o Procon acabou não encontrando nenhum tipo de disparidade dos preços, mas conscientizou tanto os comerciantes como também os moradores da cidade de Laguna. E fica também a dica, perdão, de Imbituba, né? Fica também a dica para você que é de Imbituba, pode acionar o Procon pelo 3355-8100 ou ainda no e-mail procon.inbituba.sc.gov.br. Dica também que vale para todo o Procon, de todas as cidades de Santa Catarina, de todas as nossas regiões, para ficar atento, ainda mais no Sul e Grande Fornópolis, que foram quem mais acabou sofrendo com essa situação da interrupção da BR-101 lá no trecho do Morro dos Cavalos. Márcio. Com certeza, Siglitz. Obrigada pelas suas informações, um bom trabalho e uma boa noite para você.